Bom pessoal, hoje aputece-me ser minimalista ao máximo, portanto, vou-me livrar de todo este equipamento, de todos estes dois materiais e vou fazer o fogo primitivo, como vocês já viram que é o título do vídeo, tendo pouco mais do que as minhas mãos e o conhecimento que tenho sobre a natureza. Portanto, agora sim estou preparado. Vamos a isso. Para sair vou tentar criar aqui uma ferramenta qualquer, arranjar umas pedras, fazer uma espécie de faca primitiva. Então, vamos lá. E aqui algo que vai servir para serrar e este cá de quartzo, para abrir o furo. Para vocês, quando tiverem a oportunidade, não é sempre um bocadinho descalço. Nunca sabem quando é que vão picar-se em calçado e às vezes é triste ver pessoas que ficam quase incapacidades de andar quando ficam descalças. O nosso organismo está preparado para isso, para além de ser bastante saudável, pois liberta a energia estática que nós temos acumulada. Encontrei aqui um despejo de um formigueiro. Isto já está praticamente preparado para receber aqui uma brasa. Estou aqui para virar um magrave. Estou aqui para virar um magrave. Vou até lá. Ok, aqui temos a tela da garrafa. E junto à garrafa temos o bordão de São João, o gamão. O problema é que são bastante tortos. Mas passei ali por canas, portanto vou arranjar uma cana e fazer uma broca em dois. Vamos pegar o sombolo. Vamos lá. 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 Vamos lá.